Aquele que em Suas mãos detém a força e todo o poder Aquele que promete a vida eterna a todo o que nele crer É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá Ao guarda de Israel, clamamos, ouça a nossa voz aqui Reino em nós, venha a nós, Seu reino Reino em nós, venha a nós, Sua glória, ó Deus Seja o centro, seja tudo a todos nós Seja o centro, seja tudo a todos nós Estamos diante do Rei do Universo, Ele é o centro de todas as coisas Cante Aquele que em Suas mãos detém a força e todo o poder Aquele que promete a vida eterna a todo o que nele crer É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá Ao guarda de Israel, clamamos, ouça a nossa voz aqui Reino em nós, venha a nós, Seu reino Reino em nós, venha a nós, Sua glória, ó Deus Seja o centro, seja tudo a todos nós Seja o centro, seja tudo a todos nós Seja o centro, seja tudo a todos nós Reino em nós, venha a nós, Seu reino Reino em nós, venha a nós, Sua glória, ó Deus Seja o centro, seja tudo a todos nós Seja o centro, seja tudo a todos nós Seja o centro, seja tudo a todos nós Que Cristo seja o centro, o personagem principal da sua e da minha vida, amém? Amém Aplausos 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 Aplausos